Fala minha galera, muito doida por Jesus, eu tô feliz demais que você tá aqui comigo mais uma vez Eu tô sempre aqui, no mesmo lugar, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, com esse mesmo mapinha Que eu amo ter o mapa mundo atrás, porque... Ah, eu amo, eu amo as nações da Terra E eu tô muito feliz porque você já está clicando no like agora Olha, daqui eu senti que você tá fazendo isso, não é? E eu tô muito feliz que você já deu seu like aí pra mim Muito, 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 muito obrigado Eu quero falar hoje sobre força pra perdoar, coragem pra pedir perdão Desde que o pecado entrou no mundo, cara, uma coisa que ficou extremamente prejudicada Os nossos relacionamentos uns com os outros Mas, em Cristo, nós somos perdoados por Deus E quando a gente é perdoado por Deus Nós começamos a conseguir perdoar o nosso semelhante E também receber deles o perdão Então nós temos que começar a restaurar nossos relacionamentos com essa arma fantástica do perdão Pra mim, pra mim, tá? Sou eu Você não precisa concordar comigo, não Espiritualidade não é orar em línguas Espiritualidade não é simplesmente ler uma Bíblia Espiritualidade não é cantar tudo enquanto é hino Pra mim, tá? Isso é pra mim, tá? Você me perdoa aí, a minha teologia não bate com a sua Nem mesmo evangelizar A Bíblia fala que é possível você evangelizar E não ser o seu coração de Deus não estar ali Naquela atitude que você está fazendo Pra mim, pra mim, hoje, no mundo de hoje Ser uma pessoa espiritual é conseguir dar perdão e pedir perdão Pra mim isso é O mais alto grau de espiritualidade é isso E o que você faz com o seu dinheiro Porque nós vivemos numa sociedade onde está todo mundo feridinho com todo mundo Né? E nós também estamos vivendo numa sociedade onde dinheiro é tudo Então pra mim, ser espiritual hoje É ser uma pessoa que não é apegada a dinheiro E ser uma pessoa que consegue dar perdão e pedir perdão Esse aí pra mim é o apóstolo Paulo dessa geração Como é que você está nesse quesito aí? Tá ruim? Tá osso? Tua palavra hoje é pra você Primeiro eu quero falar Força pra perdoar A Bíblia diz que nós temos que perdoar E existem três regrinhas do perdão Lá em Mateus 18 Jesus diz assim Se o seu irmão pecar contra você Vá Primeira regra do perdão Nós é que temos que ir Mesmo sendo certos da história Ou seja Se o seu irmão pecar contra você Em outras palavras Você está certo na história E a pessoa está errada Sabe o que Jesus está mandando? Nós irmos Tipo Ué Deus Então A pessoa pisar na bola comigo E eu tenho que ir? Amor É isso aí que é loucura por Jesus Tá? Você acha que loucura por Jesus vai ficar pulando Cantando música No altar da igreja? Isso é aeróbica Você acha que loucura por Jesus é vestir uma camisa Escrito louco por Jesus? Não Isso é você me ajudar A fazer missões Não é isso não Loucura por Jesus É você ir Quando você que tinha que ficar esperando a pessoa Isso é loucura por Jesus Primeira regra do perdão Vá a você Porque se você é servo de Jesus As atitudes mais nobres têm que partir de você Amor E não dos outros Já imaginou a vergonha? Um não cristão te procurar pra acertar a sua situação com você É um negócio de morrer De cair morto Morrer no chão De vergonha Primeira coisa Vá Jesus disse Encontre com ele só Segunda regra do perdão É a regra da confidencialidade Em outras palavras Quando você não estiver bem com alguém Não sai falando disso pra todo mundo Procura a pessoa só Não sai e fala mal pra um Fala mal pro outro Fala mal pro outro Aí lá na frente resolve a história Mas você também não vai atrás de todo mundo pra contar que resolveu Quando você tiver uma situação triste com alguém Ore sobre isso Fala com quem pode resolver Não fica falando Fazendo futrica Fazendo Não Segunda regra que Jesus disse Vá você e ele só E aí Jesus fala assim E se ele te ouvir Ganhaste o teu irmão O objetivo Do encontro Da procura E a terceira regra do perdão É ganhar o irmão É ganhar a pessoa de volta Gente Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Um carro a gente troca Uma roupa a gente troca Cabelo A gente troca Maquiagem Mas Ninguém troca As pessoas são insubstituíveis Não dá pra viver a vida assim Tô triste que o fulano Larga pra lá Tô triste que o fulano Larga pra lá Aí a nossa vida Começa a virar A gente começa a virar A coveiro Que a gente começa a deixar Aquele monte de mortos Pra trás E fica lá só com aquele grupinho Que a gente ama Cara Isso é sério Você precisa ser uma pessoa Que perdoa Pra perdoar alguém Ela não tem que te pedir perdão Pra perdoar alguém Ela não tem que mudar O comportamento dela E pra perdoar alguém Você não tem que sentir Ah, hoje eu tô sentindo de perdoar Ninguém vai sentir de perdoar ninguém O perdão é uma decisão Que você toma mesmo sem vontade E que muitas vezes Tem que ser feita várias vezes ao dia Você libera perdão Várias vezes Vários dias seguidos Até você sentir seu coração Aliviar Eu tenho no meu quadro de oração O nome de algumas pessoas Que eu peço a Deus Uma oportunidade De eu encontrar com elas Ainda que algumas delas Elas que me feriram Mas eu quero encontrar E eu não quero encontrar Pra ficar discutindo Quem tava certo Quem tava errado Eu quero sair de boa Porque cara Eu vou morar com algumas delas Ou com todas elas no céu E aí Vão duas pessoas brigadas pro céu Puxa Que cristianismo Dos infernos é esse Não dá Não tem como Né Agora quem sabe Você tá no outro lado Você que feriu Então agora a segunda parte É pra você Força pra perdoar E coragem Pra pedir perdão Tem que ser muito macho Pra pedir um perdão Tem que ser muito homem Muito mulher de Deus Pra mim hoje As pessoas mais admiráveis Admirar mesmo De curvar assim Diante delas É as que tem moral De falar assim Eu errei Quero te pedir perdão Ai Véi Se isso não é ser espiritual O que que é? Entendeu? Eu sou aqui hoje O que que é? Um bando de gente orgulhosa Não Eu Eu tinha minha parte Mas Pô Nós temos que aprender A ser humildes De falar assim Tô aqui Pra te pedir Vamos supor Que a pessoa Não te perdoe Ok? Você vai poder dormir em paz Que todos os seus relacionamentos Na vida Deem errado Mas nunca pela dureza Do seu coração E sim pela dureza Do coração do outro Você vai poder dormir E dizer Deus Eu tentei Eu fui lá Eu procurei Mas não deu A pessoa não quis Não estou falando de conviver Com muitas pessoas Não vai dar pra conviver Agora perdoar Não tem a ver com conviver Algumas dá pra voltar a conviver? Dá Outras não vai dar Outras não vai dar Eu tinha um amigo muito especial E essa pessoa A gente se desentendeu Eu liguei pra pessoa Marquei um encontro com ela Sentei lá E eu falei assim Nós temos duas opções Ou a gente fica aqui falando De quem errou Quem acertou Ou a gente toma um café Põe o papo em dia Tira uma selfie Esfrega ela na cara do capeta Ah vamos Então nós rimos Tomamos um café Eu sou amigo dessa pessoa Mesmo tanto que eu era antes? Não Mas eu não sou mais inimigo E quando alguém pergunta Eu falo assim Eu sou amigo dele E vou morar no céu E se bobear parede com parede Vou morar lá no céu Com essa pessoa Pra mim espiritualidade é isso É isso Quem sabe você tem que pedir perdão a alguém Ou quem sabe você tem que perdoar alguém Faça isso Ah Lucinha é muito difícil Então eu quero encerrar Te colocando contra a parede Quem já foi perdoado pelo céu Tem como perdoar E se você não consegue perdoar Quem sabe Não é porque ainda não recebeu O perdão do alto Olhe sobre isso Peça a Deus graça E deixe seu coração Amaciado pelo Espírito de Deus Seja pra você perdoar Seja pra você pedir perdão Deus eu abençoo essa pessoa querida Eu quero te pedir Deus dá força pra ela Dá força pra ele Pra gente resolver nossos relacionamentos Não deixe a gente ver essas pessoas Que estão Toda hora Caça confusão com um com o outro E a gente já nem lembra Quantos que a gente prejudicou E foi prejudicado Ajuda pai Nos ajuda a ter esse altíssimo grau De espiritualidade Que é viver Em comunhão com os irmãos Faz isso com cada um Em nome de ele Inclusive eu escrevi um livro Chamado Força para perdoar Coragem para pedir perdão Onde eu falo De forma bem mais profunda Sobre esses dois assuntos Que eu estou falando aqui no vídeo Eu queria muito que você adquirisse esse livro Lá na loja do Lucinho Vai te ajudar pra caramba Escrevi com a Pathy Minha esposa Porque eu sou bom em pedir perdão E ela é boa em perdoar Adquire lá E ela é boa E ela é boa em perdoar